É hora de recomeçar, as alegrias vão chegar, com amor e paz é bom sonhar. Vamos sonhar, realizar e renovar a fé vencer. Na Educadora a gente faz acontecer, viver com você, nossa amizade é de verdade. E a nossa alegria é o som que irradia, felicidade, 2019 o ano da vitória. Com a Educadora a gente vai, junto escrever a nova história. 2019 mais amor no coração, na Educadora a gente faz, a cada dia nova emoção. É hora de recomeçar, as alegrias vão chegar, com amor e paz é bom sonhar. Vamos sonhar, realizar e renovar a fé vencer. Na Educadora a gente faz acontecer, viver com você, nossa amizade é de verdade. E a nossa alegria é o som que irradia, felicidade, 2019 o ano da vitória. Com a Educadora a gente vai, junto escrever a nova história. 2019 mais amor no coração, na Educadora a gente faz, a cada dia nova emoção. 2019 mais amor no coração, na Educadora a gente faz, a cada dia nova emoção. Educadora a gente faz, a cada dia nova emoção. Educadora. CYK 531, ondas médias, 1.020 kHz. CYG 852, ondas tropicais, 2.380 kHz. Na internet, educadora.am, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Educadora. Muito mais que rádio. Educadora. Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. A Hora do Trabalhador. Educadora. 5 e 7, a Hora do Trabalhador com apoio medical. Você, cliente medical, sabe que pode levar a saúde de Limeira toda no seu bolso? Com o aplicativo medical, você tem o contato de todos os médicos e estabelecimentos de saúde conveniados em toda a cidade. Nomes, especialidades, localização, telefone, tudo organizado, para que em poucos cliques você encontre tudo o que estava procurando. Baixe agora mesmo o aplicativo medical para Android ou iOS e tenha a saúde ainda mais perto de você. Sua vida mais azul com medical. Medical. Está no ar, a Hora do Trabalhador. O programa diário da USDL. União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Hora do Trabalhador. Vamos bater um papo agora sobre trabalhadores, as condições de vida dos trabalhadores de Limeira, do Estado, do Brasil. Agora o papo é nosso. Aqui o papo é voltado para a categoria, a classe trabalhadora e, é claro, conectada com a sociedade. Ontem a gente trouxe aqui o Bruno Bortolã, um dos proprietários da Rádio Educadora e que, quando vereador, ele criou o projeto Dia de Doar, uma bonita iniciativa que estimula no limerense uma coisa que ele já tem, que é esse espírito de voluntariado. Limeira sempre foi considerada a capital mundial do voluntariado, inclusive. E o Dia de Doar vem celebrar isso, estimulando, divulgando o trabalho de doação e de solidariedade junto a 25 entidades assistenciais de Limeira. Hoje nós estamos trazendo aqui o Luiz Carlos Marquezim, que é presidente da APAI, uma dessas entidades beneficiadas envolvidas no Dia de Doar. O sindicalismo, a União Sindical dos Trabalhadores de Limeira e o programa Hora do Trabalhador, abre suas portas sempre que houver uma iniciativa em prol de toda a comunidade ou uma entidade que tem um trabalho tão bonito e tão duradouro, tão sólido e sério como a APAI. Vamos falar do Dia de Doar, um pouco como é que foi esse dia de ontem, Luiz Carlos. E a gente estava até conversando antes do programa. O Dia de Doar é todo dia, né? Muito mais importante do que contabilizar doações ou sei lá o que foi feito ontem, é a sensibilização das pessoas acerca da importância da solidariedade. Muito boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os ouvintes da Educadora. Obrigado por sempre abrir esse espaço para nós aqui, André. Realmente é isso que você comentou. Esse é um programa que foi criado pelo Bruno, na época quando ele foi vereador, né? E sempre teve essa vontade de fazer esse grupo e ter realmente em Limeira um Dia de Doar. Na realidade, foi escolhido o dia 27, né? O dia 27 de novembro, como sendo o Dia de Doar. Mas nós que estamos na entidade já há muito tempo, notamos que a população de Limeira realmente trabalha muito na solidariedade, na doação, né? E eu acho que hoje a gente tem que vir a agradecer a toda a população de Limeira, que confia no trabalho que a gente faz junto à entidade, que o nosso telemarketing trabalha muito forte na arrecadação de valores para a nossa entidade. E o Dia de Doar é aquele dia onde nós... É a consagração, vamos dizer assim, já que Limeira é uma das cidades com voluntariado muito grande. Então, eu acho que é importante a população hoje sentir tranquila no sentido de fazer uma doação e ter a certeza que esse valor está sendo bem empregado em prol daquela... da finalidade que é a nossa lá da entidade, que é o pessoal com algum tipo de deficiência, né, André? Eu falei Dia Mundial, Luiz Carlos, e não é papo de pescador, não. Limeira já teve esse título no passado e é Dia Mundial mesmo. Sim, sim. Essa concepção do Dia de Doar vem realmente... é mundial, né? E o Bruno buscou isso daí na época e trouxe e implantou isso. Eu acho que foi uma pessoa que tomou linha de frente, que fez reuniões com as entidades, que gravamos vídeos, que fizemos chamamentos, que fomos para a divulgação. E a educadora sempre trabalhando muito forte com isso, né, nos ajudando a divulgar. Porque, na realidade, hoje, existem muitas entidades que não são cadastradas e trabalham de maneira, até certo ponto, clandestinas, vamos dizer assim. Isso atrapalha um pouco as entidades que estão corretas, vamos dizer assim. Eu acho que todas as entidades que praticam o bem têm todo o direito de ter a ajuda, né? Desde que esteja ajudando uma pessoa ou esteja ajudando mil pessoas, eu acho que qualquer pessoa que trabalha na doação tem que ser reconhecido, né? Isso mesmo. E vira e mexe aparece um ou outro aí na porta da casa da gente com o papel, o nome de uma entidade que a gente nunca viu na vida, de outra cidade, pedindo recursos. Vamos prestigiar, essa é uma mensagem interessante, vamos prestigiar as entidades assistenciais de Limeira. Está aqui com a gente hoje também a Ivanice Silveira, ela que é do Programa de Saúde do Trabalhador, e companheira da gente, Ivanice, que já esteve no Programa Hora do Trabalhador tantas as vezes, e ela veio falar do evento que ocorreu, importante evento ocorrido no SENAC ontem, né, Ivanice? A respeito da aplicação do E-Social para a segurança e saúde do trabalhador. A gente precisa falar mais sobre essa questão, o E-Social, uma questão que vem mexer com o universo trabalhista, porque todas as informações, todos os processos vão ser colocados ali no papel, na verdade, na tela, né, no virtual, não vai ter jeito de fugir, empresários e trabalhadores precisam entender como é que se faz isso. E com relação à saúde e segurança do trabalhador, tem uma série de critérios, protocolos a seguir, e está tudo ali no E-Social, a obrigatoriedade disso está registrado, Ivanice. Muito boa tarde. Boa tarde, boa tarde, André, boa tarde a toda a população. É com muito prazer estar aqui, né, é sempre aí a convite do André. É importante falar, passar essas informações aos trabalhadores e trabalhadoras. E também ontem, né, além de ter sido o dia de doar, ontem foi o dia do técnico em segurança do trabalho. Dia 27 de novembro se comemora esse dia, né. E aí nós fizemos, como tem o cronograma do grupo gestor, acho que é importante falar o que é o grupo gestor, que é um controle social, né, onde é formado por vários órgãos públicos de fiscalização e também pelos sindicatos, né, patronal e trabalhadores. E lá nós discutimos e fomentamos estratégia, ideias, deliberamos, né, aprovamos o que é melhor para a saúde e segurança do trabalhador. E aí, falando do E-Social, é muito importante que todos nós, trabalhadores, fica atento, né, porque não é como você disse. Até 2021 é para estar tudo implementado nesse sistema, né. O sistema, é importante falar o que é o sistema. O sistema é a implementação feita pelo governo, né, referente à escrituração digital de cobranças previdenciárias, fiscais e trabalhistas e de todos os trabalhadores brasileiros, né. Então, lá, é a unificação das informações de contribuição previdenciária, aviso prévio, comunicação de acidente de trabalho e qualquer outro tipo de vínculo empregatício. Então, é importante, e nós vamos debater, além de você falar no contexto geral, a parte do S, que é saúde, que chama de eventos. E isso não muda a legislação. A legislação não muda. A legislação, ela permanece da forma, porque não mudou a legislação. O que está tendo é ter que colocar tudo em sistema digital, em informatização. E, a partir daí, as empresas, elas têm, têm todos os prazos, né, que são etapas que vai ter que estar cumprindo, são valores lá da arrecadação dela, né, que tem os prazos para estar cumprindo. E é importante que lá vai estar todos os dados dos trabalhadores. E lá tem que estar lançados todos os eventos e tudo o que acontece com o trabalhador. Inclusive, no evento do Senac ontem, tinha bastante RH de empresas, né, setor jurídico, pessoas do patronal que estão querendo, estão tendo que se informar sobre esse assunto, porque vai atingir o dia a dia deles também. Porque, por exemplo, hoje vai ao Ministério, porque é constituído, esse E-Social, ele é feito pela Fazenda, Receita Federal, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, pelo INSS, pela Caixa Conômica Federal, né, é cinco, cinco órgãos. E aí, todos os dados é amarrado. Então, quando você... Compartilhado. Compartilhado, amarra. Olha que revolução. Amarra. Uma revolução. Porque quando você vai fazer... Eu vou fazer a folha de pagamento. A partir do momento que eu faço a folha de pagamento, automaticamente ele já vai gerar a tributação, né, e todos os acolhimentos, e também vai estar disponível para o trabalhador. É isso. Nós, eu como trabalhadora, a gente também fica atento, né, porque eu acho que todos os trabalhadores têm que ser atentos. E, ao mesmo tempo, também a gente vê assim, será que vai ser... É transparente? Sim, tem que ser transparência. E isso é para o trabalhador, ele ter acesso às informações, né? Porque hoje a gente vê que tem muitas empresas que falam desconta o INSS, desconta o FGTS e acabam não recolhendo. Para esse sistema, não tem isso. Gerou, gerou e tem que recolher, né? A não ser que vão encontrar outro meio. Mas aí nós, como trabalhadores, temos que estar atentos, inclusive essa questão de acidente, né? O PPP, que é o perfil principalmente para quem trabalha em área insalubre, como que vai ser colocado lá? Tem tanta gente que liga aqui, Luiz Carlos Ivanice, aqui no programa, depois de aposentado, ah, mas eu tive em local insalubre lá em 1800 e tanto. Com o E-Social, acessar esse PPP vai ser imediato. Tem que estar disponível para os trabalhadores. Para cada trabalhador, isso tem que estar disponível. É onde que nós, como sindicato, nós vamos ter que acompanhar e estar atento a essas movimentações. Exatamente. E aí também estar atento, que eu acho que é importante os trabalhadores ficarem atentos mesmo nessas mudanças, porque está ali. Na consolidação do sistema, né? Porque no Brasil tem aquela história. Se a lei for muito fraca, a gente passa por cima. Se ela for muito forte, a gente passa por baixo, né? Se a gente não abraçar essa causa do E-Social, encarar como uma invasão, uma impertinência, mesmo o trabalhador hoje que é tão perseguido pelo governo, pelo capital, mas está aí uma mudança que vem lá de cima, mas que o beneficia. Beneficia todo mundo. E aí a gente tem que estar estudando mesmo, se inteirando, porque principalmente essa questão aí que nem eu estava falando da... Quando vai requerer uma apresentadoria especial. Aí que tem que estar atento, porque hoje você discute, vai para a justiça. Se você tem um sistema digital que tem que estar as informações lá, então você tem que estar ligado, atentar junto com o seu sindicato, né? Para ver qual a informação que a empresa colocou. Se aquela função, aquela atividade, ela é insalubre. E se ela vai contar mesmo a aposentadoria especial. Porque a partir dali, se as informações forem lá e não estiver adequada, você sempre vai estar dando um aval. Depois fica difícil de fazer a reclamação, né? Então é essa mudança, que é a TI, né? Que é a Tecnologia da Informação. Sim. E nós vamos ter que estar acompanhando. É passo a passo. Porém, eu vejo assim, para o outro lado, mais transparência para o trabalhador, né? Mais segurança para o trabalhador. Principalmente na forma de recolhimento. recolhimento, de tributação, né? E aí, a primeira etapa para essa parte da saúde, da saúde e segurança do trabalho, está previsto para implementar em julho. Tem lá a etapa. Julho de 2019. Dezenove. Começa a implementar em julho. Era para ser em janeiro. Começar com as primeiras empresas, né? Porque tem aquele porte de arrecadação e tal. Vamos entrar nesse assunto aí daqui a pouquinho, porque antes... Aliás, deixa eu alertar esse programa, esse evento de ontem, ocorreu ontem, Implicações do E-Social em Segurança e Medicina do Trabalho, foi realizado no Senac, mas a organização, a responsabilidade pelo evento é da Prefeitura de Limeira, da Divisão de Saúde do Trabalhador da Prefeitura de Limeira. Um abraço para o meu querido Alexandre Ferrari, o chefe da divisão. Também é do grupo gestor, né? Do PST, Programa de Saúde do Trabalhador. E a presença do engenheiro Tiago Ferreira Fred. Foi ele que falou sobre o tema ontem. E a gente vai falar mais sobre esse tema nos próximos programas. E daqui a pouco conversar mais com a Ivanice sobre essa questão, o que muda já em julho de 2019. Deixa eu mandar um abraço para o Valdir dos Santos, a primeira emissora da parada, diz o Valdir. É isso aí, Valdir. Um abraço. Um abraço para o Gilvão Monte, o sorriso. Um abraço para toda a família rodoviária de Limeira. Boa tarde, André, pelo programa Hora do Trabalhador. Aqui na Vila São João está todo mundo curtindo o programa. Parabéns. E um abraço para a Judite Vieira de Matos. Um abraço para o Valdir dos Santos. Um abraço... Deixa eu achar aqui... Espera só um pouquinho. Para a Eliane Cardoso Férez. Um abraço para o Wilson Bardini. E um abraço para ele, Luiz Bucchi, nosso companheiro, que está convalescendo, está se recuperando. Ele que é do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação de Limeira e Região. E o sindicato, hoje seria o dia da alimentação. Aqui no programa Hora do Trabalhador. Eles não puderam estar presentes, mas eu vou divulgar aqui para todos os companheiros de Limeira e Região que atuam na Nestlé de Cordeirópolis. Unidade da Nestlé de Cordeirópolis. A maioria, praticamente todos, já sabem disso. Mas a gente vai divulgar o importante, o pujante, o significativo acordo que foi firmado lá da Nestlé de Cordeirópolis. Os Trabalhadores vão ganhar uma PLR, uma participação nos lucros e resultados de R$ 6 mil, mais um salário. O kit de Natal que a Nestlé tinha... O kit de Natal que a Nestlé fazia com o produto da própria Nestlé e distribuía para os funcionários é um troço assim que anima todo mundo. Chocolate ali, aquela coisa da própria empresa. A empresa de forma... Sei lá o quê. Eu nem vou falar nada, mas cortou. Cortou por dois anos esse kit. Funcionários ficaram tristes, crianças chorando em casa. Pô, Nestlé. Agora voltou graças à intervenção do Sindicato da Alimentação. Reajuste salarial ficou em 4%. Piso aumentado para R$ 1.692,80. Além de outros itens, ajuda alimentação mensal de R$ 680, sendo que em dezembro companheiros recebem R$ 1.360,00. Mas tem alguns itens que a empresa queria tirar. Isso aqui é importante. No sábado, o presidente da União Sindical dos Trabalhadores de Limeira, Ivanice, e presidente do Sindicato da Alimentação, vai estar aqui e vai falar sobre alguns itens, como, por exemplo, o adicional noturno, que na Nestlé é de 70% sobre o salário e a hora extra que é de 90% nas duas primeiras horas. O patronal, quando veio a reforma, falou, nossa, é aí que eu vou morder. É aí que eu vou morder. O sindicato precisou de muito apoio dos trabalhadores, muito apoio dos companheiros para manter esses benefícios e conseguiu manter para os trabalhadores contratados até 30 de novembro desse ano, o que significa até amanhã, a ajuda médica de 90% dos gastos com remédios e o adicional por tempo de serviço. quer dizer, os caras, a reforma trabalhista e especialmente grandes empresas vieram que, parecendo a Ivanice que é do sindicato dos bancários de Limeira, foi uma realidade que muitos trabalhadores não sabem, precisam saber o que foi isso. Os olhinhos dos caras brilharam, brilharam. A questão da terceirização que destrói direitos, rasga a convenção coletiva de trabalho, quando chegou a aprovação ao conhecimento da FEBRABAN, os caras quase saltaram das cadeiras, eles querem terceirizar todo mundo, né Ivanice? Como é que está essa barra lá? Então, na nossa categoria a gente conseguiu um acordo por dois anos, conseguimos segurar os nossos direitos, segurar e assegurar os direitos aí, mas não foi uma negociação, começamos em janeiro, na verdade, o ano passado, quando terminou a campanha, já começou as mesmas de negociação. Então, assim, essa construção, às vezes, tem trabalhador que acha que é simples, mas não é, foi muito difícil, esse ano, com a reforma, eles queriam retirar todos os nossos direitos, os direitos sociais, era ticket, PLR. A empresa não é obrigada pela legislação a pagar PLR e nem ticket, nem cesta básica, né? Isso o trabalhador não entende quando o sindicato consegue garantir é na luta, né? É verdade, e aí, assim, a gente tem, e aí eles queriam aplicar mesmo a reforma trabalhista, né? Que é o zíper suficiente, né? E nós garantimos legislar sobre o negociável. Sim. E é o que a USTL hoje conseguiu perante a NESTRE, que é um acordo que é o sindicato com as empresas, então, o que acordou está acordado. Sim. E as empresas, hoje, elas estão querendo aplicar a CLT que, né, que não existe isso. Então, a importância do sindicato é a organização dos trabalhadores, né? E aí, os trabalhadores precisam entender porque, assim, ficou muito, foi muito ruim o que a mídia fez e que muitas patronais fizeram de querer trabalhar em cima dessa questão só do imposto sindical. A reforma trabalhista não era a questão do imposto sindical. Ela é muito maior, né? E aí, queria só focar na questão de destruir os sindicatos, a organização dos trabalhadores. Na verdade, queria que não tivesse mais, né? Então, mas a gente está conseguindo provar e ver que a reforma não é a questão de imposto sindical porque imposto a gente já se discutia há muito tempo, né? Que tem que ter a diferença entre o imposto sindical em termos de valores e os benefícios de que goza um trabalhador sindicalizado ou mesmo que está numa categoria defendida por um sindicato só é brutal. É migalha, né? O imposto sindical é uma migalha que ele acaba dando e não financia. Isso aí não representa os direitos, não. E aí, quiseram colocar que, nossa, né? Vamos destruir aí. E não é isso, gente. O direito dos trabalhadores tem um acordo coletivo que ele é muito maior, ele sobrepõe a lei, né? Ele sobrepõe o que é essa nova legislação aí quis fazer, né? Ou está fazendo. E aí, veio a terceirização também, né? A aprovação da terceirização. Que a terceirização, assim, a gente fala muito para os trabalhadores. Não é contra o trabalhador. É a forma da sua contratação. é a precarização do trabalho e muitas vezes de um trabalho análogo, né? Escravo, né? Sim. É isso que é a diferença. Então, a gente tem que atentar isso e também, eu acho que tem que conversar muito com o sindicato do que ir através da mídia, né? Porque tem muitas pessoas que só ouvem a mídia, mas não ouvem o que o sindicato está falando. Ah, mas a mídia falou, tá. Normalmente, ela distorce não estar a fundo o que é aquilo que na real acontece, na realidade. Deixa eu falar rapidamente as vagas que o Pátio oferece, Luiz Carlos, e a gente já vai para o dia de doar na APAI. A gente vai falar sobre a APAI também, de modo geral. O Pátio oferece, aliás, eu falei que amanhã é dia 30, não, amanhã é dia 29. 29. Dia 29, o Pátio oferece nesta quinta-feira as vagas de auxiliar de padeiro. é preciso experiência e ensino fundamental completo. Encarregado de obras, atenção você que, olha só, na área da construção civil, encarregado de obras, é preciso experiência, mas é preciso ter o curso técnico em edificações, além da CNH categoria B. Estampador de tecidos, é preciso experiência, ensino fundamental completo, além de CNH categoria AB. Auxiliar técnico em edificações, é preciso experiência, ensino médio completo, que é o curso técnico em edificações, além de CNH categoria B. Técnico de segurança, é preciso experiência e ensino médio completo, além de CNH categoria B, e curso de técnico em segurança do trabalho. Olha só, não está completo aqui, mas é técnico de segurança do trabalho, foi dia dele ontem. Estão precisando de técnico de segurança do trabalho, necessário CNH categoria B e o curso. Depois eu quero comentar sobre isso aí. Sobre essa vaga aqui? Não, não, sobre a questão do técnico. O profissional, né? Vamos falar do profissional. É preciso experiência e ensino médio completo, ou seja, o curso em técnico de segurança do trabalho. E para fechar, técnico mecânico, é preciso experiência, ensino médio completo, além de CNH categoria B. O PAT fica no prédio PAT Office, anexo ao Shopping PAT de Limeira e para pleitear uma vaga, você deve levar seus documentos pessoais e a sua carteira de trabalho. Luiz Carlos, ontem a educadora foi lá, falou com você sobre o dia de doar e você comentou sobre o trabalho que a Paitá faz como é difícil sustentar um trabalho como expuljante, né? Sem ajuda, até, é até, não inútil, mas é até chato, cansativo, falar da falta de apoio do poder público para um trabalho que ele deveria estar fazendo. Como é que foi o dia de doar ontem? Bom, André, eu acho que o dia de doar para nós foi muito bom, eu acho que, eu acho que esse ano foi um ano para agradecer realmente a população, eu encaro o dia de doar já como disse, é a consagração de um trabalho que foi feito lá de trás, é um trabalho que vem sendo feito, ontem na minha fala eu comentei que me perguntaram a partir de quando a gente começa a atender os usuários e quando a gente termina. a gente começa antes do nascimento da criança o nosso trabalho e a gente só encerra o trabalho com aquela pessoa, com aquele usuário nosso a hora que ele realmente sai da entidade. Nós teríamos que sair ou terminar o trabalho com eles com no máximo 25 anos de idade, mas nós não fazemos. Não existe nenhum convênio que paga esse valor acima dessa idade, mas nós assumimos essa responsabilidade perante o nosso usuário. E o trabalho que a gente inicia desde a gestação da criança ou até mesmo antes da gestação, André. Eu acho que o trabalho que a PAE faz nós damos ênfase sim às pessoas que já têm essa deficiência, mas o que nós temos que trabalhar muito forte é para evitar essa deficiência, André. Eu acho que se a gente hoje não tivesse uma estrutura que tem hoje só para fazer uma orientação às pessoas, às gestantes, às futuras mamães que estão pensando em fazer uma concepção de um filho, eu acho que a nossa vitória seria muito maior, porque principalmente já está provado que ingerir álcool na gestação é um diferencial muito grande, quer dizer, 90, 99% o exagero ou a gota de álcool ingerida pela mãe, eu acredito muito que a criança deve ingerir muito mais do que a mãe pensa que está ingerindo. Então, essas mães que estão concebendo o seu filho e têm o costume, fiquem nove meses sem ingerir o álcool, né? É nove meses apenas e depois pode voltar à sua vida social normalmente, mas é nove meses que você vai investir no futuro dessa criança e não vai ter problema e a mãe não imagina que esses nove meses podem durar a vida toda depois com o problema dessa criança. Então, esse trabalho que nós fazemos de conscientização à população, às mães, às escolas, os seminários que nós fazemos, eu acho que é um trabalho mais importante que nós temos. É lógico, nós já estamos lá com os nossos profissionais e nós, na medida que nós temos condições de atendê-los, nós estamos atendendo. eu acho que toda a ajuda que nós temos hoje é gratificante, eu acho que o complemento que nós fazemos e a população nos ajuda é que faz com que mantenha a PAE no tamanho que está hoje. Eu vejo aí, a gente já comentou sobre a nossa receita e a nossa despesa anual, se hoje nós tivéssemos que manter somente as receitas que nós viríamos de projetos, nós teríamos que diminuir a nossa entidade mais a metade do tamanho dela, ou seja, pararmos de atender muita gente. Então, agora, eu digo que Deus é muito bom para nós, que eles vêm nos ajudando a nós cobrirmos essa diferença. Então, André, graças a Deus a gente consegue, nós temos uma diretoria muito séria, muito coesa, trabalha com seriedade em tudo para que os nossos usuários mantenham o atendimento de qualidade. Você tem a doação que é levar um gênero lá, eu não sei como é que funciona isso na APAI, se a APAI aceita, como é que é isso? Porque eu vou falar dos eventos também, fora dos eventos no dia a dia, como é que as pessoas contribuem para a APAI? Você tem o o cara que paga mensalmente no boleto, quais são as formas de contribuir? Então, André, hoje o nosso, vamos dizer assim, o nosso trabalho forte, focado, é o telemarketing nosso que é muito forte, a gente já tem um cadastro de pessoas que nos ajudam mensalmente, as empresas que nos ajudam, nós temos a exploração, exploração que eu falo, nós temos quatro estacionamentos na cidade que a gente administra e a receita vem para a entidade, nós temos uma recuperação de pallet, nós fazemos reciclagem de pallet, então, além de nós trabalharmos para reciclar um material que já está, vamos dizer, deteriorado, nós reciclamos o pallet e nós vendemos para as empresas que compram da gente e complementamos a receita e empregamos também, André, usuários nossos, então, aquele percentual que as empresas às vezes lutam, aí relutam em colocar um usuário nosso, nós como entidade, nós damos emprego para os nossos usuários, quer dizer, eles têm salário conosco para desempenhar isso, doação em mercadoria também nós aceitamos, nós temos empresas às vezes que mandam leite, mandam mantimento, mandam verduras, toda a doação para nós, a Pai, é importante, hoje nós temos na entidade em torno de quatrocentas e cinquenta refeições dia, vamos dizer assim que vocês não estejam precisando de alimentos, mas uma doação em alimentos já livram uma grana para financiar o trabalho. Nós temos trabalhado em várias frentes, André, quando a gente tem a arrecadação de mantimento que nós não precisamos gastar com isso, nós investimos em outras melhorias para a entidade, então, a gente trabalha muito forte, nós estamos agora com o projeto, nós estamos reformando toda a nossa cozinha, a nossa cozinha é uma cozinha já industrial, mas nós estamos adaptando toda ela para a vigilância sanitária e tudo mais com material legal, estamos reformando todos os banheiros nossos das entidades adequando, já são adequados, mas, vamos dizer assim, melhorando mais para os nossos usuários utilizarem, então, tudo isso, André, quem sabe, mexe com construção civil, sabe que qualquer reforma hoje é uma nota, né, e nós temos apoio aí de projetos sociais que estão nos ajudando a fazer esse tipo de reforma. Fora isso, vocês têm o... Deixa eu deixar o evento por último, vamos falar da nota fiscal, né, e como é que está isso aí que, pelo que eu entendi, o rolo vai vir, o fumo vai vir grande e aí não tem, não teve novidade positiva, as doações que se faziam referentes à nota fiscal paulista, ela que era feita no estabelecimento de forma geral, ampla, agora, cada consumidor tem que ir lá no aplicativo do programa e registrar a nota, né, isso, entre idas e vindas, governador que assume e outro que sai, a última informação que nós temos é que vai mudar o programa, né? É, o programa, ele continua até o final agora de dezembro, né, com os cupons fiscais sendo digitados pelas entidades, mas, a gente, na medida do possível, tem conscientizado a população para fazer esse cadastramento automático, ou seja, na hora que você colocar seu CPF em uma nota fiscal paulista, automaticamente vai para aquela entidade sem que haja necessidade de a gente alimentar esse sistema. Olha, André, eu acredito que, politicamente falando, não seria uma decisão muito política de fazer, de cortar esse benefício, vamos dizer, para as entidades. muitas entidades hoje, e sofreram no passado, quando teve a interrupção, que se adaptaram a essa receita e foi cortado meio que abruptamente e ficamos sem essa receita e voltou e quando volta, ela não volta na mesma intensidade, né, André? Ela vai crescendo e agora nós já sabemos que em dezembro provavelmente ela vai sofrer uma interrupção, a não ser que alguém chegue lá e ou renove ou postergue uma decisão para ter uma decisão do futuro governador. Eu procuro pensar que a gente vai conseguir essa renovação, agora, eu acho que cada contribuinte hoje tinha que ter a consciência de ir lá e registrar o seu CPF a favor de uma das entidades, né? Vai lá, registra, quando coloca o seu CPF automaticamente vai para a entidade essa receita e é muito importante. É uma receita que você não teria se você não colocasse o seu CPF e você muitas vezes não pega essa receita de volta também porque não se identifica no CPF. Então, se identifique, né? Tem uma série de fatores fiscais aí que implicam, mas eu acho que o benefício que é proporcionado para as entidades é muito maior. E como é que faz isso, Luiz Carlos? Vamos ser bem didáticos, assim, para quem está ouvindo, a pessoa fez uma compra e aí ela está com a nota fiscal. ela tem que, isso é pelo computador? Sim, ela vai, ela puxa um app pelo próprio celular e se cadastra a nota fiscal paulista. Ela vai criar um login dela e lá vai ter contribuição por seis meses, um ano, três meses, ela identifica. Quando ela colocar que ela vai doar, ela está na cidade porque vai aparecer a cidade que ela está, vai aparecer as entidades, ela seleciona a entidade e dá um ok. Ponto. tudo o que for registrado lá no estabelecimento comercial vai para aquela entidade desde que ela coloque seu CPF no final. Ah, o mercado chegou lá, você quer fazer a nota fiscal? Não, eu não quero. Aí eu quero só o cupom fiscal, não vai adiantar. Ela tem que identificar o CPF, por quê? Ela colocando lá no estabelecimento, como ela já cadastrou... Deixa eu ver se eu entendi, o sistema pede o número da nota fiscal. Não. Só o CPF, a hora que o lojista colocar o seu CPF, como ele já se cadastrou no sistema com aquele CPF, tudo o que vem vai para a entidade automaticamente. Você tem que combinar com o lojista. Não, é assim, normalmente hoje os mercados, os lojistas perguntam, você quer CPF na nota? Eles normalmente já perguntam, Por que isso aí? Isso já é... Por que é automático, André? Porque a hora que você vai fazer um cupom fiscal, a primeira coisa que o Caixa tem que solicitar é se ele quer a nota fiscal. Isso. Então aí você... Aí você digita a nota fiscal. O CPF. O CPF. Só que você tem que fazer o login dentro lá do sistema, direcionando que eu vou doar para a PAI por seis meses. Isso. Aí essa compra no meu CPF já vai amarrar o que for para a entidade. Perfeito, perfeito. Eu dei o exemplo para a PAI porque o Luiz está aqui, né? Lógico. Lógico, né? É um troço complicado, mas como o Luiz disse. Não, funciona, André. A gente vai ter que aprender, né? Funciona e eu acho... Digo para as pessoas mais simples, especialmente, né? É. O problema maior é esse, né? A hora que você interrompe esse negócio, a pessoa talvez não consiga fazer isso. Mas se entrar no site da PAI, a Nota Fiscal Paulista, lá tem passo a passo como fazer isso e a pessoa se cadastrar, vamos dizer assim. Ah, mas também pode aqui no atendimento, né? Em Limeira, pode aqui no atendimento na fazenda aí. E se precisar, por exemplo, fazer um contato com a entidade pedindo auxílio, também pode ser feito no 3404-1569 e o pessoal lá direciona para fazer a ajuda, né? 3404-1569. Fala o telefone da PAI para quem quiser se tornar um doador da PAI, que é regular. É, o nosso telefone é o 3404-1569. É só solicitar a transferência da ligação para o pessoal do nosso do Telemarketing ou deixar o telefone que o nosso pessoal vai entrar em contato com eles. E eu estava louco para correr no APAI Running, mas já acabaram as inscrições, né? Você ficou feliz, né, André? Pô, meu. É. Aqueles 10 quilômetros eram a... É o seu sonho. A minha prova. E aí não tem lugar mais, fazer o que eu vou ficar em casa. Então, André. Olha, eu também queria aproveitar esse espaço para agradecer a toda a população de Limeira. Nós, quando concebemos essa primeira corrida à PAI, nós ficamos um pouco preocupados porque ela é todinha organizada por nossos colaboradores, equipes externas que estão nos apoiando gratuitamente a isso. E nós temos que, como todo evento, nós precisamos limitar para manter a qualidade na corrida, no monitoramento, no café da manhã, que vai ser feito após a corrida para esses corredores que contribuíram. E também, cada um participante vai ter a sua medalha, o seu kit, e vai poder medir o quanto foi o seu tempo de corrida. e, para a nossa satisfação, ontem nós tivemos que, quer dizer, não tivemos, o nosso limite que foi colocado para as inscrições e esgotaram. Para nós, é muito bom isso. A gente, eu recebi várias ligações e pessoas querendo participar da corrida, mas, entendam, nós precisamos fazer, como é a primeira corrida, nós temos que fazê-la com qualidade. No próximo evento, com certeza, nós vamos fazer com um volume maior de inscrições. Esse apoio foi maravilhoso, que todo mundo fez, as academias em geral, as empresas. Nós tivemos empresa fazendo inscrição de funcionários de 80, 90 funcionários. Quer dizer, foi envolvimento geral do pessoal, né? Então, e, para nós, que estamos organizando, os nossos colaboradores, na realidade, que estão trabalhando forte nisso, eles estão, há algum tempo, já trabalhando nisso. A pessoa, às vezes, fala, a corrida é muito simples, né? É só correr, chegar, pegar medalha, mas não é isso. Tem uma série de cuidados que nós temos que fazer. Secretaria de Trânsito, as ruas. Comunidade urbana, né? Exatamente. Isso nós fizemos todas com protocolo, com, né, para segurar aos corredores essa tranquilidade. E nós vamos estar lá também no domingo, eu não consigo correr os 10, viu, André? Mas talvez 10 metros, talvez sim. eu já estava planejando ser o seu partner, né? Sim, sim. Os parceiros desses 10 quilômetros. Mas não é, mas é legal. Eu acho que é, para hoje temos, isso aí virou uma moda, né? Fazer a caminhada, Luiz. Isso aí virou uma moda hoje. O pessoal tem dado realmente, tem dado realmente o valor para a saúde, né? Que tanto está se falando aqui em saúde, né? Eu acho que as pessoas que conscientizarem que uma caminhada, que uma corrida, e essa participação, né, nessas corridas é muito importante para a saúde, né? Valeu, Luiz Carlos Marquezinha, pai de Limeira, bonito trabalho aqui na cidade, e contribua, participe do trabalho da APAI, tem lista de espera na APAI, infelizmente, né? O trabalho é tão, é tão bom e precisaria de mais apoio da comunidade e muito mais do poder público. Evanice, vamos falar dessa mudança aí do E-Social. O E-Social tem etapas de instalação e você falou de uma que acontece em junho de 2019, não é isso? É, a parte, aonde fala da saúde e segurança do trabalhador. Então, era para começar em janeiro, mas adiou. Então, em julho é para estar implementando esses eventos. Então, tudo que ocorrer, que ocorrer, né, em relação à saúde do trabalhador, que é os acidentes, a LTCAT, que chama, né, que é a CACAT, o PPP, todos esses eventos que hoje, o PCMSO, o PPRA, é tudo sigra, mas o PCMSO é aquele exame admissional, demissional, periódico, né? O povo conhece porque já viveu, todo mundo já teve contato com isso. O PPP é o perfil psicográfico profissional. Então, assim, o E-Social, é onde que nós já falamos, vai agregar tudo num lugar só, né? O fundo de garantia, previdenciário, né, a parte de saúde. e 2019, muitas, a primeira fase aí de, como fala, da questão do lucro, do que, tem a questão do faturamento, por faturamento. Então, tem a implantação, em 2020, é a última fase, mas 2021, é a última fase da parte de saúde, né? Então, em 2019, começa a parte de saúde, porque é muito detalhes. Porém, como você falou do técnico aí, os técnicos em segurança, em saúde e trabalho, é, vai ser bom, vai ser ótimo, porque eles vão ter que, é, vai ter muito serviço. E aí, eles vão ter que estar atrelado, né, dentro dos RHs, vai ter que ter o RH junto com o engenheiro, junto com o técnico, cada um distribuindo e fazendo a sua função. É o que deveria, ocorrer, não ocorre, por falta de fiscalização, o sistema vem e coloca todo mundo na linha. Mas a fiscalização, ela vai permanecer através do Ministério do Trabalho, também, essa questão de emprego. Isso continua a fiscalização, porém, de uma forma que daí vai estar mais transparente, é pra estar, né? Sim. Mais transparente, dentro do sistema. E, por sua vez, o trabalhador, ele também tem que, vai ter que ter, a mesma coisa hoje, não tem a questão de acordo de ponto, eletrônico, que você tem que ter o seu ponto, o gestor não pode ficar mexendo, é a mesma coisa, ele vai ter os dados dele lá, é pra ter, né? Pra estar os dados, todos lá, do trabalhador, pra estar vendo o que acontece com a vida dele. Aí, a gente tem uma preocupação, inclusive, da segurança. A segurança tem a questão do digital, que é a assinatura digital, firmada junto com a Receita Federal, e etc e tal. Porém, a gente sabe que, aí, a gente tem que acompanhar, nós, como sindicato, e representando os trabalhadores, a gente vai ter que estar atento a esses fatos, e os trabalhadores também atentos a esses fatos, né? E, na medida do possível, nós estamos aprendendo. Vai estar todo mundo aprendendo. Isso que eu ia perguntar, ontem teve aí o, o Tiago, né? Tiago, Ferreira Fred, trazendo, o que que, o que que, o que que te surpreendeu? O que que tem de novidade aí que você, porque é um troço complexo isso aí, né? É tornar digital todo o sistema trabalhista de contratação de um funcionário, em todos os seus aspectos, o que que te surpreendeu? Olha, o que que surpreende assim? Saúde, segurança do trabalhador. É, pra nós, o sindicato vai continuar a luta do mesmo jeito. E aí, a importância dos trabalhadores estarem organizados, né? E aí, nós vamos ter que estar. O que surpreende é que, é, é uma forma que o governo não vai perder a arrecadação de jeito nenhum, né? Ele vai ter uma arrecadação, eu acredito que foi, a questão do meio, o meio foi implantado, não foi à toa, foi uma forma de fazer, arrecadar mais. Isso aí, é uma forma de estar, juntando, e as empresas, ter que estar, com toda a sua informação redondinha. E a partir do momento que tiver o sistema inteirinho, redondinho, não tem como, ela não vai poder, é, dar informação incorreta, retroativa, automaticamente, o próprio sistema vai gerar multa. Então, tem muita empresa que hoje só nega FGTS. Aí, aquela questão, até ontem o doutor Antenor do Ministério estava aí, o Fred até falou, é doutor, na hora que o senhor chegar na empresa, aquele, ah, vou ver na gavetinha. Não tem como ver na gavetinha, vai ter que estar no sistema, né? Então, eu espero que seja, é uma revolução, é questão da tecnologia, né? E a gente, vamos acompanhar, vamos estar acompanhando. e aí, nós temos que estar acompanhando justamente para a gente fazer nossas intervenções como trabalhador. Como que a gente pode mandar ideias lá para cima para melhorar o sistema em relação a nós, trabalhadores e trabalhadoras. E, eu esqueci de falar aqui, valorizar que o grupo gestor é um conselho que é aberto, pode estar, né? Lógico, tem a eleição, mas todo mundo pode estar participando das reuniões, fazendo, sugerindo. E esse grupo gestor, ele é dentro da vigilância sanitária, que é dentro da Secretaria de Saúde e que está dentro do SUS. Então, isso é importante que nós temos que fortalecer o SUS. O fortalecimento do SUS é através do controle social, onde que o povo, a participação da população, né? E nesse caso, a gente discute saúde e segurança do trabalhador nesse grupo. E é importante sempre divulgar o telefone do PST, que é o 3442-5859, 3442-5859. Nós tínhamos um cubano lá, né? Era, então, era o... E agora? Mas, desde quando o Mário assumiu, ele mandou... O cubano para outra... Para Boa Vista, né? Mas era o doutor Roland. Roland foi um grande parceiro, ele é um grande parceiro, médico excelente, fisiatra, né? Entendia muito da questão do trabalhador, da questão das dores. Ele ajudou muita gente. E hoje, nós temos que ter, na verdade, a gente vai ter que discutir um médico do trabalho dentro da sala do trabalhador, porque não é para entender a questão do adoecimento, né? E o médico, ele compõe, ele tem que compor essa equipe. Nós estamos sem. Temos um referenciado, que é o doutor João Custódio, que está lá na Morra Azul, né? É, Morra Azul, Nossa Senhora da Azul, Morra Azul. Ele vem para o PST? ele não vem. O atendimento é lá. É encaminhado e vai para lá. É encaminhado para lá. Que daí dá um atendimento lá quando o trabalhador precisa, encaminha para lá e lá, só que assim, ele, tá bom, tá, mas tem que melhorar. Tem que ter um médico exclusivo. Exclusivo. Não dá para ser assim, porque ele atende a atenção básica e... Deixar o doutor João Custódio lá e tem um médico. E aí lá ele encaminha para todas as outras especialidades. Sim. Mas é importante que o médico esteja junto para a gente construir e discutir a saúde do trabalhador e como pode melhorar, porque não foi fácil a gente chegar até hoje aqui, né? Porque foi muita luta e eu sei, eu estou desde o começo nessa discussão. Desde lá, eu estou em saúde, discutindo saúde desde 98. Então a gente discute saúde. Então assim, é importante porque é um espaço onde que a gente constrói propostas e tem que ter um médico também, né? Um psicólogo, um assistente social para que a gente discutir propostas. Tanto é que hoje nós estamos sem um coordenador, né? já faz algum tempinho sem um coordenador no PST, no programa. Nós temos o diretor que agradeceu aí a Alexandre. O Alexandre é um diretor excelente, profissional excelente, né? Parceiro mesmo da gente que está na luta, né? E esse evento é o Grupo Gestor que delibera. O Grupo Gestor, a importância do Grupo Gestor porque é uma deliberação do grupo onde que tem os sindicatos patronais, os sindicatos dos trabalhadores e mais a composição, né? Que nem eu já falei do Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público do Trabalho, né? Hoje está o doutor Felipe, nós temos o INSS, porque é onde que o trabalhador tem que passar. E o SUS, que, né? Que é a vigilância, tem a vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, né? Está tudo ali dentro. E é... E mais importante, conseguimos a divisão de saúde do trabalhador. Tem uma divisão. então, assim, é... Isso só é através da luta e da organização do controle social. Difícil, Limeira. Tem cidades bem menores que já tem centros de referência em saúde do trabalhador estruturadas. Limeira, depende da abnegação da luta dessas pessoas. Obrigado, Ivanice da Silveira, pela sua presença aqui. Vou te chamar mais vezes para a gente discutir saúde e segurança do trabalhador. Estarei sempre aqui. Bom. Valeu. Luiz Carlos Marquezine, a paz sempre de portas abertas também no programa Hora do Trabalhador. Obrigado, André. Obrigado a todos. Obrigado à população toda. Eu sempre venho aqui para agradecer. Eu acho que a gente tem que sempre pedir, mas a gente também tem que saber agradecer quando a gente é bem entendido e bem aceito pela sociedade. E obrigado pela educadora como um todo. eu acho que a educadora tem nos dado um apoio muito forte. Eu agradeço muito, André Bruno, que sempre é parceirão nosso aí, trabalhando em prol das entidades. Eu diria, sim, que todas as entidades necessitam, né? Então não precisamos falar de A, B ou C. Eu sou presidente da APAI, mas eu acho que todas as entidades merecem o carinho de toda a população. Muito obrigado, viu, André? É isso aí. Valeu. Obrigado vocês da APAI e a gente volta amanhã com mais um programa sempre durante a semana a partir das 5 horas da tarde. Tchau! Você, cliente medical, sabe que pode levar a saúde de Limeira toda no seu bolo.